Olha, gente, esse daqui é o kit da Cacau. Eles vêm com tag, tá? Cacau mesmo na etiqueta. Masculino e feminino. Ele tá bem bonito, bem acabado. Do 1 até o tamanho 10, tá? A caixa vem com 100 peças, tá bom? Tá saindo R$17,00 cada. Olha, gente, que lindo. E a maioria das peças, elas estão vindo com a tagzinha, tá? E o holográfico. Olha isso, que lindo. Olha. Olha. Olha, gente, que fofo esse conjunto. Olha, gente, a caixa está vindo assim, tá? E ela tá bem variada. Bastante un belinho, olha. Obrigado.